Abertura 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 A Vou botar o Gabrielzinho, recupera a Eriberto, não há falta de visualizar, boa combinação, Nath já que falhou agora, Eriberto pode ir para o gol e falar, é o segundo, que amedalhante no marcador. Jetson, mais um lançamento longo, para a velocidade de Eriberto, grande domínio, agora de Eriberto, o remate, e é o gol. 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 Eriberto, o remate, e é o gol.